A gente segue falando sobre política, pessoal, porque tem outro parlamentar que está na mira da justiça e é Sérgio Moro. As ações que podem levar à cassação do senador e do ex-juiz lá do União Brasil estão prontas para serem julgadas no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E o Théo Cury vem conversar com a gente. Inclusive, Théo, tem previsão já de data para esses julgamentos começarem? Muriel, dia 19 de fevereiro. Essa foi a data designada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para que se dê início a esse julgamento das ações que podem, em último caso, levar à cassação do senador Sérgio Moro, que foi juiz da Operação Lava Jato. Se lançou em um primeiro momento candidato à presidência da República em 2022, ainda era pré-candidato, se lançou como candidato à presidência da República, desistiu de se lançar a esse cargo, mudou para o cargo de senador. E esse caso é curioso porque o Partido Liberal de Jair Bolsonaro e a coligação à Federação do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, unidas, pedem a cassação do senador. Porque eles dizem que houve uma disparidade, um desequilíbrio a partir do momento que ele se lançou candidato a um cargo de presidente, que tem mais benefícios, maior estrutura e recursos. E depois se mudou de ideia, desistiu da candidatura, se lançou senador com ainda esses benefícios. A defesa de Sérgio Moro, obviamente, nega qualquer tipo de irregularidade, diz que não houve nenhum desvirtuamento da balança, ou desequilíbrio da balança da isonomia entre os candidatos. Fato é que o Tribunal Regional Eleitoral, então, vai analisar essas ações que foram apresentadas pelo PT de Lula e pelo PL de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que foi quem convidou Sérgio Moro para ser ministro da Justiça e Segurança Pública, eles tiveram um desentendimento. Sérgio Moro deixa o cargo acusando interferência de Bolsonaro no dia a dia da Polícia Federal. Eles rompem, voltam a ser aliados no final de 2022, a época do período eleitoral. Bolsonaro, inclusive, chama Sérgio Moro para alguns debates na televisão contra Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o PL e o PT pedem que o registro de candidatura de Sérgio Moro seja cassado. Isso pode ter, obviamente, consequências, porque, uma vez havendo um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral e mantido essa decisão, o Sérgio Moro deixa de ser senador da República e há uma brecha, uma abertura para que tanto o PT quanto o PL de Bolsonaro tentem emplacar um sucessor. Então, no dia 19 de fevereiro vai começar esse julgamento lá no Paraná.